Linda como um neném Que sexo tem Que sexo tem Namora sempre com gay Que neto faz Tão sexy gay Rock and roll Pra ela é jazz Teatro gols High life Só sai Colocando o jogo alto Totalmente demais Esperta como ninguém Só vai na boa Só se dá bem Na lua cheia Tá doida Apaixonada Não sei por quem Agitou Um broto a mais Nem pensou Curtiu Já foi Foi só pra relaxar Totalmente demais Sabe sempre quem tem Faz avião Só se dá bem Se pensa que tem problema Não tem problema Faz sexo bem Seu carro é do ano Seu broto é lindo Seu corpo tapete do tipo que voa É toda fina Modelito design Se pisca é hello Se não dá bye bye Seu cheque é dovinho Ela adora gastar Transou o Rolling Stone no Canadá Fazendo manha Bancando o jogo Que mulher Totalmente demais Totalmente demais Demais Totalmente demais Totalmente demais Demais E totalmente demais Totalmente demais